A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olá, boa noite. Gente, boa noite. Boa noite. Não é mais nada um prazer ter você aqui, entendeu? É um prazer também palestrar para vocês aqui na minha casa agora, né, que eu estou trabalhando eu tenho uma doutora que está aqui e eu fui chamado para falar de senomose não por acaso a minha história com senomose começou na especialização onde eu tinha que decidir sobre algum tema que eu iria desenvolver no meu TCC daí eu comecei a pesquisar e tive a oportunidade de continuar com o estudo de senomose no mestrado e no doutorado também então estamos bem em 18 anos mais ou menos trabalhando com senomose e a minha especialidade dentro de senomose é a parte de terapia antiviral então assim eu acredito que vocês vieram pelo título da palestra e a proposta inicial desse tema, gente foi a gente discutir diagnóstico vocês vão ver ao longo da apresentação que existe uma série de equívocos em relação a senomose e muito disso se deve a questão do conhecimento a gente normalmente tem senomose lá na aula de doenças perais faz parte de 15 a 30 minutinhos ali e fica aquela coisa meio superficial quando a gente vai para a clínica a gente se depara com casos extremamente complicados a doença tem uma gravidade que é inerente do quadro e é bastante difícil de lidar uma doença frustrante porque o tratamento muitas das vezes é um suporte que não tem muito resultado a gente faz bastante eutanásia de animal e isso é péssimo então já adiantando já pensando no clínico eu tomei a liberdade de incluir uma segunda palestra na continuidade hoje a gente vai falar de terapêutica eu trabalhei bastante com terapia antiviral era parte fundamental dos artigos que eu produziu durante a minha vida acadêmica e assim ao longo disso eu tive bastante conhecimento bastante convivência com casos clínicos então eu acredito que talvez eu possa ter algumas novidades para passar para vocês nessa parte certo? então a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a definição da doença a gente tem que ter em mente que simomose é uma doença muito sistêmica a gente nunca vai ficar somente preocupado com o quadro neurológico, com o quadro respiratório o gasto intestinal porque ele é um vírus que tem um pantropismo ou seja, ele vai infectar vários tecidos ao mesmo tempo a sintomatologia clínica é complexa ela é bastante diversa então quando a gente colocou esse título de simomose tardia na verdade era para instigar vocês porque na verdade a gente tende a estereotipar o quadro de simomose e vocês vão ver ao longo da apresentação que não existe estereótipo da simomose existem alguns padrões como apresentações clássicas mas que isso não reflete toda a natureza, todo o quadro da doença a gente tem que expandir a cabeça para a gente de repente não menosprezar o quadro neurológico atípico ou o outro comportamento do cão idoso que apresenta alguns sinais que podem ser inicialmente interpretados como uma demência de idade e na verdade uma alteração comportamental neurológica em função de um quadro de simomose então aqui falando sobre a família ele é da família paramilsobrilga gênero móvel de vírus tem um parente aqui bem conhecido que é o vírus do sarau eles são muito parecidos geneticamente, antigenicamente muitos dos estudos que a gente que o pessoal conduz com o sarau são feitos utilizando o vírus do simomose no modelo experimental então ainda bem que existe essa similaridade porque hoje a gente sabe muito de simomose por conta dessa similaridade aqui são fotomicografias desse vírus e aqui eu já vou chamar uma importante característica dele é um vírus envelopado e vírus envelopado por definição ele é muito pouco existente em condições ambientais então aí já é um conceito importante que a gente tem em mente chega um doutor que teve um animal que foi a auto ou com o simomose ele quer saber se ele pode introduzir outro no mesmo ambiente quais são os meus cuidados e aí vocês podem seguramente afirmar que mesmo que seja assim diferença de semana ou até mesmo de dias não tem nenhuma implicação que esse vírus em temperatura ambiente ele fica no máximo duas horas viável isso associado a serra a secreções respiratórias por exemplo então é um vírus extremamente lábio e qualquer desinfectante é capaz de eliminar em todo o ambiente na sequência aqui a gente tem um esquema do vírus então aqui a gente tem um envelope e no envelope a gente tem essas proteínas que estão ancoradas que são glicoproteínas tem a hemagrotinina que a hemagrotinina está em azul e a proteína de fusão que está em vermelho a hemagrotinina essa em azul aqui é a que determina a especificidade do vírus ou seja quais os padrões de hospedeiros que esse vírus é capaz de reconhecer em função dessa proteína aqui e também ela determina o tropismo do vírus se não a hemagrotinina tem três tropismos muito bem definidos e aí a gente entende por tropismo como afinidades certo? então o vírus ele tem um linfotropismo muito evidente que é esse tropismo pelas células do sistema imune isso é uma porta de entrada do vírus no organismo de hospedeiro ele tem um epiteliotropismo o epiteliotropismo ele é importante porque ele assegura que o vírus migre nos tecidos epiteriais e possa se replicar e ser eliminado para o ambiente para poder se dispersar para outros organismos alvos certo? e com o comitante com esse epiteliotropismo a gente tem os sinais clínicos que são referentes aos diversos epitérios aí que o vírus possa infectar e por último existe um delotropismo eu digo que é o tropismo mais bem esclarecido do vírus porque tudo que ele faz no organismo do animal é com o objetivo de chegar ao sistema imune central o linfotropismo ele usa como via de entrada para desarmar o sistema imune preparar o epiteliotropismo onde ele vai se dispersar mas no fim das coisas ele quer chegar ao sistema nervoso central certo? a proteína de fusão que é essa vermelhinha aqui ela assegura que esse vírus ele tem a seguinte característica ele pode se dispersar de uma célula para outra através da formação de poros essa proteína de fusão ela faz com que o envelope viral ele se aproxime da membrana citoplasmática de forma que os dois formem um poro e o material nucleico do vírus que é um RNA fita simples, carga negativa ele vai ser liberado no interior das células de peleira tá? só que nesse mecanismo como ele vai fazendo essas migrações entre células ele pode formar uma estrutura que a gente chama de sincícios que são esses aglomerados multinucleados aqui na verdade é que o vírus vai migrando de uma célula para outra as células perdem individualidade como se fosse uma massa multinucleada é uma característica bem típica desse vírus e também é uma característica importante porque a gente já sabe o seguinte o vírus vai no meio extracelular ele vai, mas ele circula em uma carga muito relativamente baixa no meio extracelular ele consegue fazer essa dispersão base lateral entre as células isso é importante para ele por quê? ele evita o quê? a modificação do sistema imune quando ele faz evasão lateral, vaso lateral ele se expõe menos no ambiente extracelular ele garante uma maior disseminação mais do sistema imune de sincente ativado aqui na continuidade uma outra característica desse vírus essa dupla proteína dele, essa proteína verdinha que fica envolvendo aqui o RNA viral ela é expressa em quantidades absolutamente altas e a expressão dela é tão alta que ela forma esses aglomerados proteitos que a gente chama de corpúsculo de lentes que antigamente era um recurso de diagnóstico muito valioso para ser namorado certo? ele na maioria das vezes ele ocorre intrastopasmático mas em algumas células neurológicas por um mecanismo de sinalização próprio da célula ele pode ocorrer intramuclear sobre a epidemiologia do vírus é um vírus de distribuição mundial e ele é intênico né? hoje mesmo em países de desenvolvimento onde a gente tem uma cobertura vacinal extremamente ampla a gente tem alguns surtos esporádicos desse vírus e é esperado que isso ocorra porque ele é um vírus RNA ele tem uma faixa de mutação que é inerente de vírus RNA entendeu? então assim, eliminar a sinomese é uma coisa muito difícil vocês vão ver mais pra frente por quê a vacina controla bem controla bem tanto que a gente tem incidência maior também em países subdesenvolvidos por causa da cultura de vacinação ser menos propagada mas aí, se vocês forem fazer pesquisas literaturas vão ver vários surtos assim que tem sido reportados em países desenvolvidos a sustentabilidade são animais da ordem carnívora hoje a gente tem dez de dezoito famílias da ordem carnívora que podem ser afetadas por aniversário de sinomose inclusive alguns manívoros aquáticos os canos acabam sendo os principais animatórios e podem servir de veiculação para animais selvagens e aqui a gente tem o guaximim, por exemplo, na América do Norte que é um animal que veicula muito tanto a sinomose para cães receptivos como ele faz o link também com animais silvestres então a gente tem aqui a definição que ela hoje é uma enfermedade multisistêmica mais difundida e contagiosa para os cães o vírus sinomose é altamente infectivo que significa o quê? que uma baixa carga do vírus já é suficiente para poder explorar a doença a gente sabe que ele é eliminado em pouca quantidade do ambiente por um vírus extremamente hábil então por característica de sobrevivência ele tem que ser altamente infectivo então baixa carga do vírus já é suficiente para poder explorar o quadro infeccioso do animal impactante e ele tem altas taxas de mortalidade que são apenas inferiores a essa raiva hoje tem estudos que falam em torno de 80% de mortalidade para a sinomose principalmente com um animal mais jovem que não tiver nenhum tipo de proteção nenhum tipo de imunidade desenvolvida aqui esse quadro de biologia é o seguinte muito da cabeça do clínico hoje gira em torno de cachorro quando a gente fala de sinomose canino e aí a loja entra com essa figura porque sinomose é muito mais que só um cachorro certo? hoje a gente tem uma gama de hospedeiros extremamente perante e baseado no perfil dos hospedeiros a gente tem uma certa noção de promissibilidade parece que alguém nos pega todo mundo se a gente consegue ver aqui feridos silvestres alguns caninos silvestres hiena texando coiotes foca tem um tipo de porquinho do mato que se chama catipu que ele é o subtígra lontras macaco entendeu? aqui em baixo de forma experimental já foi demonstrada só a conversão no suíno e no gato poméstico o gato poméstico inclusive é um adrante para o passar dos clínicos porque hoje a sinomose dos feridos silvestres ela faz o quadro completo faz o quadro multisistêmico faz o quadro neurológico e a gente tem vários assuntos relacionados com feridos silvestres com altos casos de mortalidades decorrentes da sinomose canina então a grande preocupação da clínica veterinária hoje é a suscetibilidade do gato poméstico ao vírus da sinomose já foi demonstrado alguns estudos tem um estudo que teve morte um estudo da Tanzânia onde morreram vários leões os pesquisadores pegaram esse vírus isolaram o vírus que matou o ferido silvestre e tentaram fazer passagem desse vírus experimentalmente no ferido poméstico o animal não manifestou nenhum sinal clínico mas ele só converteu ou seja o sistema humano dele foi capaz de reconhecer o vírus mas não teve apresentação clínica então atualmente a sinomose não é um problema o gato poméstico mas a gente consegue ter uma percepção dessa variedade de hospedeiros que existem para essa doença e a gente fica um pouco preocupado certo? inclusive a preocupação ela se tende um pouco mais aqui nesse trabalho de 2000 ele relata um surto de sinomose em focas no marcaspo correndo 10 mil focas nesse surto de sinomose canina esse é o trabalho que ele fala de dois surtos inferidos silvestres mais especificamente leões um surto em 94 na Transânia morreram centenas de leões e em 2001 40% da população de leões na Transânia era producidada pelo vírus da sinomose canina certo? então hoje tem até aqui ele sugere até renomear o vírus tipo sinomose de carnívoros né? porque o cão hoje é só uma parcela que ele vai descender os que esse vírus representa e aí tem outros dois trabalhos bem intrigantes é o seguinte são os trabalhos que foram realizados em função da infecção de vírus da sinomose em macabos aí que ele acontece né? isso começou a suscitar um outro tipo de discussão em relação a sinomose né? começou, não, pera aí será que é só um animal ou um homem? e o homem? onde que o homem entra nessas coisas né? já que estão infectando macabos? então eles pegaram aqui mais especificamente nesse trabalho eles isolaram o vírus que foi infectante com os macabos e tentaram fazer passagem desse vírus em um tipo celular com células expressando receptores humanos para o sarampo que é um deles parecido certo? como da sinomose e eles viram que esse vírus aqui não foi capaz de reconhecer o receptor humano ele entrou na célula e lisou a célula na toa certo aí esse trabalho aqui gerou um grande murmurinho em cima dessa doença né? porque viram que esse vírus foi capaz de reconhecer no receptor humano mas existe uma grande diferença entre destruir uma célula com o receptor humano e ultrapassar uma barreira entre os pedidos como por exemplo começar a infectar o seu humano entendeu? então não existe essa preocupação agora até mesmo porque muitos de nós temos imunidade com sarampo e o sarampo confere imunidade moral e celular cruzado para ser uma dose então essa adaptação ao celular futuramente já levando para um tipo de discussão que ela realmente vale né? e só para deixar só para entregar mais vocês ainda quando foi feito o seu pensamento desse vírus eles foram olhar que essa capacidade de reconhecer um receptor humano estava ligada única e exclusivamente a uma substituição de aminoácidos que aconteceu no repito da hemoglobina então assim uma coisa simples um aminoácido já caracterizou um outro perfil de ospedeiro completamente diferente que até então não havia sido relatado que era o macaco certo? então aqui eu já queria começar a grega de vocês né? tá o cão quer ou não todo mundo bem aqui para poder né? que é o nosso objeto principal de trabalho mas se não fosse hoje é um grande problema para as espécies silvestres principalmente as ameaçadas de extinção certo? e existem essas implicações de um possível potencial para risco humano que futuramente pode vir a se concretizar aí o que acontece né? hoje alguns trabalhos os trabalhos mais novos estão surgindo em torno de senamose mais especificamente trabalhos aqui na América do Sul eles estão trazendo estudos de filogenia como é que acontece isso? eles pegam os vírus que estão circulando aqui e começam a sequenciar esse vírus a sequência genética dele para poder ter o perfil de vírus que está circulando porque hoje a gente só tem um sorotipo de senamose caracterizado e sorotipo é o seguinte se eu falar um sorotipo quer dizer que é o seguinte qualquer tipo de senamose que tiver vai ser reconhecido por exemplo pela imunidade conferida pela vacina porque às vezes isso é um sorotipo então o sistema indônio reconhece todos como indônio mas existe uma grande discussão em relação a isso porque, não sei se é da casuística de vocês mas vários colegas pegam animais vacinados às vezes com vacinas consideradas éticas dentro de esquemas convencionais muito bem acompanhados e animais mesmo assim acabam sendo infectados pelo vírus então isso é intrigante isso é... a gente fica... peraí, será que a vacina é ruim? Será que não é? e assim, o que acontece na verdade é que essa vacina que existe ela é uma vacina que foi desonada na década de 30 tem 60 anos para cima aí já que essa vacina está no mercado a vacina vacinolosa é vírus vivo atenuado é um vírus que sofreu várias passagens em cultivo, por exemplo até perder a capacidade de causar doença clínica mas é um vírus vivo por isso que é extremamente importante que a vacina ela tenha o padrão de temperatura dela extremamente respeitado porque essa vacina ela oscila abaixo de 2 graus Celsius ou acima de 8 essa partícula viva do vírus do senão doércio da vacina ela pode se perder e daí você não vai ter a proteção adequada né? isso é um grande problema das agropecuárias né? as vacinas ditas não-éticas né? então aí começaram a surgir esses trabalhos né? tem esses dois exemplos aqui mais pra frente a gente tem dois outros e o que acontece? esses trabalhos, à medida que eles começaram a acontecer e eles já ocorreram em 5 dos 12 países da América do Sul eles evidenciaram que na verdade antigamente a gente tinha 8 linhagens circulantes de cenagose no mundo quando começou esses trabalhos já surgiram 4 novas e a gente tem 4 linhagens que circulam aqui na América do Sul isso porque esses trabalhos são escassos ainda, entendeu? então já dá pra gente saber que a gente tem uma peculiaridade em relação a cenagose né? que a gente tem linhagens diferentes de cenagose circulando aqui e esses trabalhos eles fizeram não só a correlação genética eles fizeram também a correlação da sequência de aminoácidos e quando eles compararam essa sequência de aminoácidos com as cenas vacinais deu uma alta divergência de sequência de aminoácidos em relação a cenas vacinais então isso levanta uma questão né? porque isso que era um fator favorável pra ressurgência de casos de cenagose e as populações que animam as vacinadas hoje não se sabe, por operatório científica se necessariamente as milhares circulantes do Brasil elas podem ser refratadas mas a comunidade se encadeada pela vacina certo? porque eu não quero criticar a vacina nem nada eu acho que os produtores de vacina eles tem que se preocupar em atualizar e adaptar as cenas vacinais de acordo com os países onde elas são comercializadas né? hoje a vacina necessariamente ela faz um controle muito bom da doença mas vocês tem que abrir também a cabeça de vocês porque possivelmente, como isso pode acontecer que algum cliente de vocês retornar depois tipo, meu novo assinador é você né? tem uma cartela completa e ele tá numa doença aqui que poderia ser prevenida e aí hoje a gente sabe que o doutor ele tem acesso a vários recursos legais ele tem que processar por causa de qualquer coisa então hoje é bom a gente ter essa noção de que talvez esse vírus ele possa sim fazer um escape vacinal e isso é um fator tanto quanto grave é aqui o que eu falei com vocês tem as cepas que são utilizadas na vacina América 1 e América 2 América 1 é a maioria tem 60 anos sem alteração é a mesma cepa desde então né? ela foi isolada na década de 30 e pode estar havendo variantes antigênicas que vão mudar a patologia e provocar a invasão imune a gente já viu que a sinovose é a seguinte a sinovose ela infecta ela infecta desde um urso panda até uma foca até um leão então você vê o seguinte por que haveria só um sorotipo se ela tem essa... sabe, tudo isso implica em alteração genética então sim, é uma questão que ainda tem que ser estudada mas que é bom que a gente já tem um certo conhecimento a respeito disso sobre a papogenia e tal inicialmente o vírus ela é veiculada através de aerosóis, matícolas contaminantes, fóbitis certo? ele penetra pela viola nasal e ele pode ficar ocupado entre 1 a 4 semanas nesse início dos sinais clínicos no primeiro momento ele vai se replicar aqui nessa população de linfócitos e macrófagos que são residentes de tonsilas, linfonóticos, retofaríndios e broncos e a partir desse sítio o vírus vai desenvolver a primeira viremia viremia a gente fala quando o vírus ele vai para a corrente sanguínea normalmente nas viremias a gente tem picos de febre que podem ou não ser percebidos pelo doutor normalmente são inaparentes o negócio fica meio moadinho naquele dia no tomo, no outro dia está ótimo então assim, normalmente o quadro segue inaparente e essa migração que ele faz do sítio linfócito primário para sítio linfócito secundário ele faz dentro de células do sistema imune e ele é um vírus extremamente esperto porque ele desarma ele entra na célula do linfócito ele desarma todas as defesas que o linfócito teria para poder notificar outros linfócitos que ele estaria infectado então ele passa despercebido ele passa despercebido e ele vai no sítio primário e no sítio secundário também relacionado às células linfócito aqui a gente tem vaso, medula óssea, lâmina própria do estômago deixando delgado novos linfócito mesentélicos e células de cálculo e paralelo a essa migração ele está enfrentando novas células linfócito e está destruindo células linfócito então esse é o primeiro mecanismo dele é desarmar a resposta e não prospereram ele vai chegar e vai dominar o hospital inteiro então para isso ele precisa desarmar a resposta imune certo? vinculado a esse órgão linfócito secundário agora então ele vai fazer a segunda biomemia a segunda biomemia ele já parte para o tecido epiterial ele já está adjacente a vários tecidos epiteliais aqui nos tecidos linfócito secundários então ele parte para o tecido epiterial novamente associado a leutrófilos, monócitos, linfócitos ele vai aumentar a carga viral nos órgãos já afetados e vai ligar os tecidos epiteliais onde a gente já viu que ele tem alta afinidade também nesse processo de migração aqui ele já começa a focar em outro aspecto eu tenho que multiplicar para me dispersar e garantir minha sobrevivência garantir a transmissão para nós hospedeiros quando ele faz essa migração para o tecido epiterial ele começa a desarmar também a resposta imune inata de hemitério e ele sabe que um hemitério que tem a resposta imune inata comprometida ele favorece a infecção oportunista, né? certo? então por isso a infecção oportunista é tão presente a sinomose também porque o animal fica altamente muito deprimido mas porque também o epitério dele tem a imunidade inata comprometida mediante a migração do vírus aqui nesse período de 6 a 9 dias de infecção o vírus já está presente em vários órgãos e sistemas ele já está chegando no sistema nervoso central ele já pode ser visualizado em macrófagos infectados nos vírus, por exemplo e nesse período aqui é o período onde ele faz o máximo de depressão em foia de vírus ou seja, onde ele imune deprime ao máximo esse animal porque ele já está disperso para os tecidos epiteriais ele está se replicando, ele está se dispersando para ser transmitido para outros animais e ele precisa garantir que ele não tenha nenhuma preferência do sistema imune atrapalhando os órgãos dele certo? então o tecido linfórdico já está altamente depretado e na fase seguinte, que é a fase de 9 a 14 dias pós-infecção é quando o animal começa a sintomatologia clínica e aí ela vai ser em tecido específico se o vírus está no sistema respiratório, gastrointestinal se está na pele, se está no olho de acordo com o tecido a gente vai ter a sintomatologia correlacionada certo? 14 a 21 dias pós-infecção o vírus já está no sistema nervoso central a gente pode começar o risco de sinais sinalógicos ele vai atingir o sistema nervoso central via sanguíneo através do líquido e aí a gente tem que saber que os sinais clínicos vão depender e a gravidade da doença vão depender da cepa aí a gente tem linhagens de sinalógicos que são mais neurovirulentas em relação às outras e isso implica que uma determinada linhagem vai ter um padrão de câncer neurológico muito mais grave, muito mais acentuado referente ao outro mas tem outro fator que interfere também que é a imunocompetência do animal se o animal tiver imunocompetente na infecção ele pode não ficar afetado, ele tem uma infecção na valente se ele tiver uma imunidade inadequada ele pode ter um quadro mais leve se ele tiver ausência de imunidade, um quadro mais acervado então são várias variáveis, vários fatores que interferem como também as regiões do sistema nervoso atingido vão estar relacionadas com um quadro clínico hoje a gente tem que ter em mente o seguinte o animal nem sempre vai chegar na clínica ele vai pulsar o quadro multissistêmico ele vai ter uma valente melhora e depois alguém com um quadro neurológico muita gente acostuma com esse quadro entendeu? mas sinalógico ali hoje a gente sabe que em torno de 30% dos animais só tem quadro neurológico não vai ter o olhinho remelado, nem hiperteratose nem aquela sequência nasal abundante como assim? a gente tem que ter em mente que a apresentação clássica para a sinalógica a tomomônica não existe a gente tem que ampliar o aspecto diagnóstico principalmente em clínico em relação aos nossos sinais clínicos hoje a gente tem então a descarga óculo nasal pode ser de serosa ropa colorenta junta com dispineia tosse seca o animal pode ter senatite conjuntivite pode também apresentar a célula conjuntivite seca porque senorose ela faz um quadro inflamatório tão grande de glândula lacrimal que ela pode destruir a glândula lacrimal seja de forma temporária ou até permanente então é legal salientar para isso, né? se pegar um animal do quadro oftalmológico também tenha cuidado de fazer um teste de lacrimal de Schirmer lá para ver se ele está produzindo lágrima de forma adequada certo? custo das visíbulas na região do abdômen a gente tem a infectar a tosse de coxinha e colono nasal o vírus pode infectar queratinócitos e ele interfere com o processo de queratinização então isso é relativamente comum de acontecer o pessoal chama da Heart Bad Disease pode infectar também ameloblastos que estão relacionados com a dentição primária e aí o animal muitas das vezes tira com aquela hipoplasia de esmalte e aquilo pode ser um sinal sequelar tipo animal numa fase anterior que teve sinalmose que interfere com a deposição de esmalte, né? do dente a sinalmose também pode causar necrose de biocárdio pode causar doença metafisária em animais de porte grande, né? principalmente em animais mais jovens então tem uma gama de sinais aí que a gente tem que ficar atento para poder relacionar esses sinais são muito sistêmicos, né? e aí a gente tem o quadro biológico da doença, né? esse pobre tá aqui um sinal muito clássico, né? que muitos já devem ter observado são as mioclonias, né? as mioclonias são as contrações musculares que podem ser de um grupo de músculo determinado ou de um grupo de músculos normalmente músculos machicatórios, auriculares músculos temporais, apendiculares os retroabdominais também são os mais frequentemente envolvidos em processos de mioclonia uma coisa importante de saber de mioclonia é que são processos incontroláveis em mil minutos o animal tá dormindo, ele vai ter mioclonia então é um padrão assim, que mioclonia só vai ser uma mioclonia se ela acontece de forma interrumpida tá? mesmo com o animal dormindo e aí ela normalmente tem vários mecanismos neurológicos que podem estar associados quem tiver interesse com a gente pode discutir são pequenos grupos complexos que podem estar relacionados com as causas de mioclonias mas eu já saliento pra vocês que a mioclonia muitas das vezes ou na verdade na maioria das vezes ela não é um sinal miológico primado pra ser uma voz cranina, certo? ela aparece mais na fase crônica que a gente vai ver depois algumas características de fase crônica e também é... outra característica é que mioclonia ocorre em torno de 40 a 70% das apresentações neurológicas e sinulose cranina alguns autores falam em sinal o católogo neumônico mas na verdade existe um quadro de degeneração esponjosa de sistema nervoso central que ocorre em labrador, saboneda, saluque e silviterre que também dá mioclonia mas é uma condição extremamente rara que a gente não é... então assim, na maioria das vezes a mioclonia acaba tendo esse perfil patognomônico pra sinulose mas, né, cabe também ao clínico às vezes porque muitas vezes ela é um sinal secular então aquele animalzinho de rua que você pega, tá com a cronia então tem que acompanhar pra ver se ele vai ter uma sinulose progressiva ou se ele teve, né, a sinulose é uma etapa da vida e persistiu com a mioclonia no sequelo No segundo vídeo aqui a gente tem um animal com a ataxia cerebral um animal tem coordenação de cabeça de pescoço de membros ele marcha com disimetria com hipermetria, né se tiver essa marchada bem exagerada tá relacionado com a lesão cerebral também da sinulose a gente veja um animal adulto, certo? Outros sinais bastante frequentes também a gente tem um perfil de condução que chama condução parcial o perfil de condução parcial é aquela condução do tique de mastigação ou condução de mascachlete o animal fica movimentando ativamente a mandíbula ele pode ter alguns espasmos flexores de apendiculares anteriores mas é um quadro que algumas das vezes ele dá e fica só assim não evolui quando também esse tipo de condução parcial ela pode iniciar ela pode evoluir para a condução generalizada a condução crônico-crônica generalizada certo? e aí a gente tem que monitorar esse paciente um pouco mais com cuidado porque as conduções generalizadas elas podem evoluir dependendo da gravidade do dano decidual pode evoluir para um status epilégate que é uma condição que normalmente pode conduzir ao óbito do animal certo? conduções também são muito, muito, muito relacionadas com sinulose canina principalmente se é um animal jovem é a principal causa de sinulose canina a principal causa de convulsão em animais já faz 6 meses a sinulose então, né hoje eu digo o seguinte quando a gente está em uma área endêmica igual a nossa qualquer condição neurológica do seu paciente você tem que inserir sinulose no diferencial infelizmente tá? então, qualquer condição ah, mas o animal tem uma alteração comportamental não interessa pode ser um sinal cortical de sinulose não precisa ser só sinais ligados à locomoção são sinais ligados à coordenação né o animal que vocaliza, né tem um quadro na sinulose um pouco mais avançado que é a vocalização noturna é normalmente quando o tutor chega ele solicita a eutanásia porque ele acha que o animal está morrendo de dor e na verdade isso não é um replete de dor a vocalização noturna é uma alteração comportamental desse animal, né e ele começa a vocalizar não é porque ele está sentindo dor mas coincide de ser uma fase onde normalmente o tutor solicita a eutanásia porque ele é angustiano antes de ver e vai associar isso com o sofrimento do animal esse é o trabalho realizado na Federal de Santa Maria foram 620 casos neurológicos e sinulose confirmados pelo PCR entre 65 e 2006 e eles traçaram um perfil mais ou menos o que seria a população afetada, né então a gente tem aqui em torno de 46% são filhotes de até 1 ano 51% adultos entre 1 a 9 anos de idade e 2,7% entre idosos acima de 9 anos e dentre os sinais químicos neurológicos mais frequentemente relatados a gente tem bioclonia com 38% seguido de ataxia, convulsão e paraplegia né, são os sinais mais frequentemente relatados no quadro neurológico de sinulose mas a gente igual acredita a gente pode ter alterações de consciência alterações comportamentais estagnos, convulsões espaciais andar em círculos, cegelas sinais de aumento de pressão percaneada então a gama de sinais é necessariamente grande e ela vai variar de acordo com o local onde a lesão está sendo produzida no sistema nervoso central bem, esse é um trabalho que eu desenvolvi junto do meu grupo é um trabalho de revisão ele é um artigo de acesso livre quem tiver interesse pode pesquisar na internet vocês conseguem baixar ele é... eu quando eu comecei da sinomose eu vi que existia uma necessidade muito grande de estudar mecanismos de monopatogenia e de monopatogenia do vírus então eu fiz essa revisão ela está em inglês, mas ela é bem legal ela dá uma ideia muito boa e ela antecipa já um pouco do que a gente vai discutir adiante né, aqui é só mostrando as vias de entrada do sistema nervoso central né a gente sabe que o vírus pode entrar aqui através desses vasos penetrados que estão correlacionados com o plexo coroide região de produção do líquor né então o vírus ele pode entrar aqui normalmente associado com células do sistema imune e ele se distribui ao longo do sistema nervoso central através do líquor como ele pode entrar aqui também no espaço subacnoide também através dos vasos sanguíneos né células do sistema imune infectadas podem passar aqui o vírus ser disponibilizado aqui nesse espaço subacnoide como também ele pode ser entregue diretamente no parênquima cerebral certo? através desses esses vasos aqui pós-capilares aqui que entram nas regiões aqui que são chamados de espaço de bichogógeno e quando ele entra no sistema nervoso central inicialmente ele causa esse quadro de encefalite aguda essa encefalite aguda e aí a gente vai segmentar aqui muito bem o que é agudo o que é crônico para a neuropatologia do vírus né no quadro agudo o animal está imune deficiente certo? e o vírus vai causar injura viral direta então o principal tipo de lesão neurológica que vai acontecer inicialmente é devido a ação do vírus a replicação do vírus das células neurológicas destruindo essas células e provocando as lesões as lesões são multifocais substância cinzenta e branca o vírus ele tem uma predileção muito maior por ter sido mielinizado ou seja por substância branca inclusive aqui as suas lesões de substância cinzenta podem inclusive estar ausentes mas as lesões desmininizantes elas são muito mais frequentes existe um tropismo mais exagerado mais exacerbado em relação a essa região para a substância cinzenta ele vai causar infecção necrose a diacoptose de neurônios e na substância branca o quadro principal é o quadro de desmininização correlacionado com a replicação viral nas células da glia né e aí a gente tem as regiões principalmente rometinas que são cerebelo substância branca peri-ventricular principalmente ao redor do quadro ventrículo traduótico e medula espinal e aí surge um estilo de discussão né porque por exemplo na eu vou até eu não sub-figure a gente da continuidade aqui eu vou começar a segmentar o que que é a apresentação neurológica aguda e crônica e normalmente a gente entre aguda e crônica a gente tem uma fase sub-aguda que é entendido como uma fase de transição mas é importante a gente frisar os padrões agudo e crônico porque a sinomose no início a lesão é provocada pelo vírus né o animal está em nome deficiente e ele chega no sistema nervoso central e a gente tem que ter em mente o seguinte o sistema nervoso central ele é um sítio imuno privilegiado o que que significa isso? ele é basicamente anti-inflamatório porque reações inflamatórias no sistema nervoso central são extremamente danosas a gente tem uma opção de células lá altamente especializadas células pós-mitóticas agenerativas como os neurônios os oligodendróstos que são células que pronto não vão ficar se regenerando então a inflamação do sistema nervoso central é péssima por isso o parêntema cerebral ele é basicamente anti-inflamatório então é um sítio imuno privilegiado no seguinte sentido no sentido de sobrevivência então ele está num hospedeiro que já está imunodeprimido e ele chega num sítio imunoprivilegiado um sítio que não tem resposta imune que não produz resposta imune adaptativa ele apenas pode solicitar a resposta imune adaptativa mas ele vai solicitar a resposta imune adaptativa de onde esse animal tem um deprimido? entendeu? então nessa fase eu quero que vocês tenham em mente o seguinte quem é o principal agressor aqui? é o vírus então ele está abundante na sua fórmula imune adaptativa ele vai responder pela progressão das emoções cerebrais de acordo com o sítio onde ele estiver replicando só que aqui a gente vai ter esse processo de anti-regulation de citocinas pro-inflamatórias porque o tecido que está sendo destruído ele vai liberar citocinas demandando resposta inflamatória ele vai sinalizar para o organismo que a lesão está acontecendo que precisa ter alguma ação só que esse organismo ele não tem a capacidade de produzir resposta então é o seguinte a lesão vai continuar assim como a produção de citocinas pro-inflamatórios também vai continuar certo? então a gente para por aqui nessa fase aguda a gente tem basicamente o padrão não inflamatório e de replicação virão intensa só que a desminimização dessa fase ela gera um pouco de confusão porque o vírus ele tem um tropezo muito grande por astrócitos que são essas células aqui de células aranha relacionadas com o processo de cicatrização e de sustentação do sistema nervoso central só que quem produz a vaina de mielina lá dentro são os olivinandrócitos aí tem um questionamento muito grande porque da lesão desminilizante se o óbvio seria infecção de olivodendrócito mas na verdade o que ocorre mais é a infecção de astrócitos então levantaram-se duas hipóteses a primeira é de que existe uma infecção parcial em olivodendrócito e ela foi demonstrada mas ela ocorre em uma pequena gama de células o vírus entra em olivodendrócito ele interfere na maquinaria celular ele diminui a produção de proteína básica de mielina diminui a atividade dessa enzima aqui que ela está relacionada com a produção da vaina de mielina mas o vírus não se multiplica nessa célula ele não se replica porque a gente chama de infecção parcial mas ele interfere aqui na produção da vaina de mielina e tem um segundo mecanismo na encephalite aguda onde o vírus vai infectar a micróglia a célula de micróglia que são aquelas os macrófagos residentes do sistema nervoso central e essa micróglia uma vez infectada ela vai ficar ativada e ela vai disparar a produção de espécies reativas de oxigênio e essa produção é extremamente alta são os radicais livres e esses radicais livres dispersos no parêntema cerebral eles interagem com o líquido com o dendróxido com o bairro de mielina também respondendo por lesões nesse tecido certo? isso em sephalite aguda e aí a gente migra agora para o quadro de sephalite crônica se o animal não vai no óbito nessa fase aqui ele vai para a fase crônica nessa fase crônica o que acontece? normalmente 6 a 7 semanas pós infecção o animal começa a se tornar imunocompetente novamente existe o removamento do tecido linfóide que estava prejudicado né? e o animal aqui agora ele está competente para produzir uma resposta muito adaptativa né? só que o que aconteceu? esse tecido aqui gerou uma gama imensa de citocinas pro-inflamatórias grande, grande, grande descensurada então inicialmente a resposta que seria a resposta pretendida inicialmente seria x ela vai vir 1.000x aqui embaixo então na verdade o agressor aqui mais na fase crônica não é mais o vírus aqui é o próprio processo inflamatório que responde pela progressão e pela continuidade da doença e aí eu já chamo a atenção para vocês que é o seguinte quando a gente preocupa por sinomose e a gente vai abordar essa questão de terapêutica a gente não tem que preocupar só com vírus tem que preocupar em imunomodular o animal porque o animal ele vai estar tendo uma resposta inflamatória exagerada e ele vai morrer por patatites então se você não preocupa em imunomodular esse animal você vai perdendo o animal muitas vezes as pessoas conhecem essa diferença aqui então a sinomose ela tem um quadro ela tem um quadro associado à lesão viral direta mas ela tem um quadro também igualmente importante que é relacionado com lesões que são imunomediadas que resultantes dessa resposta inflamatória que vem extremamente forte a gente chama até de um efeito tsunami você tem ideia de como que acontece e também ocorre geração de processos autoimunes porque a distinção tecidual ela é tão grande que vários fragmentos de pierina começam a ser felicitados por macrófonos e começam a ser apresentados como autoantígenos gerando alto anticorpo então assim por isso que sinomose também é um excelente padrão de estudo para doenças autoimunas não é esperosa múltipla por exemplo certo ela tem esse padrão informatório muito bem nítido na progressão da doença então aí já está instalado a bagunça aí entendeu e aqui agora a gente não preocupa mais tanto com o vírus até mesmo porque o vírus ele é extremamente esperto ele tem só 6 genes é uma coisa ridícula mas o que ele faz no organismo animal no organismo hospedeiro é extremamente complexo e nessa fase aqui nessa fase crônica ele sabe que não está bom para ele ele sabe que deu ruim que a situação está extremamente complicada ele para de se replicar se ele estava se replicando em um nível absurdo de alto enquanto animal notável muito competente aqui ele para ele começa a se replicar de uma forma muito mais lenta privilegiando a dispersão basolateral entre os prolongamentos celulares de forma a modificar o mínimo possível a resposta inflamatória que está presente ali no tecido e ele sai daquele sítio inicial de lesão ele começa a se replicar em sítios longe lá para tentar o máximo possível estender a permanência dele nesse tecido então o que acontece né aí a gente já puxa parênteses aqui nessa fase né nessa fase crônica por exemplo o clínico vai e coleta um líquor né não peraí o animal está em fase crônica está em fase neurológica eu vou coletar um líquor que o vírus está lá vou mandar para lá fazer um PCR real time é batata é a melhor amostra de todas e o que acontece se o animal estiver na fase crônica o vírus já está se replicando se o vírus não tiver sido eliminado né porque ele pode ser eliminado e a resposta inflamatória continua produzindo um quadro se ele não tivesse se eliminado ele vai estar se replicando em uma taxa tão baixa e aí você manda o vírus colar e vem aquele diagnóstico negativo aí você fica né nervoso com o laboratório como assim a clínica é soberana o animal está todo típico aqui está caso de livro né como assim então na verdade é bom para a gente ter um certo conhecimento de que tipo de amostra seria mais representativo né e agora vou tentar traçar esse raciocínio em vocês aqui é só para dar uma ideia de que o processo de desmilialização está vendo essa vaporização esses espaços brancos ele aumenta à medida que o animal começa a migrar para o quadro crônico inflamatório e a gente vê aqui um animal no quadro crônico inflamatório onde as lesões desmilializantes são absurdamente né grandes expressivas o animal desenvolve malácia que é um quadro onde a gente tem vários buracos realmente dentro do tecido do sistema nervoso então isso é realmente grave bom então entrando agora na parte do diagnóstico a gente tem que iniciar o diagnóstico clínico porque eu acredito que muitos de vocês praticam eu já pratiquei muito diagnóstico clínico e tem aquele caso que o animal entra né o animalzinho entra lá para a gente a gente olha para o olhinho dele vê vê a patinha né aí você diz nossa batata né isso é muito fácil vou fazer uma horinha aqui só para não dar o diagnóstico de 10 segundos né mas o diagnóstico clínico ele na verdade sim ele é muito útil né eu não desprezo né a gente tem que fazer o diagnóstico dentivo mas a gente não pode abrir mão também a gente dar continuidade nesse diagnóstico fazer o diagnóstico confirmatório laboratorial né aí algumas situações por exemplo chegam esses animais e aí quando a gente correlaciona né com algum quadro neurológico assim aí é é fácil né fica fácil demais mas tem que ter em mente que nem todo quadro aparece assim para a gente tá certo então aí é recorrer realmente aos né além de anamneles exame físico que faz parte de diagnóstico clínico é recorrer aos exames laboratoriais e os testes diagnósticos sejam eles direto ou indireto então a artículo de hemograma e perfil bioquímico o que que pode ser achado o que que pode e não necessariamente vai ser a gente pode achar linfopenia absoluta tromboscopenia moderada anemia anamnocítica anamnocrônica regenerativa anamnostose relativa absoluta leucostose aí pode ter um dos bioesquedos se tiver infecção oportunista proteínas totais aumentadas um quadro de hidratação ou um animal incompetente pode ter que viver glúbulo em bebida mas ninguém fecha quadro de sinomose baseado em hemograma e perfil bioquímico tá tenha em mente isso são sinais apenas para monitoramento hipognóstico da doença então é importante fazer mas não como caráter confirmatório para diagnóstico e aí dentro de diagnósticos a gente tem aqui uns corpúsculos de inclusão que há 50 anos atrás eram tidos como padrão novo para diagnóstico de sinomose né mandava-se o sangue lá e pedia pesquisas de corpúsculos de lentes só que hoje a gente sabe o seguinte o falso negativo ele é muito presente aqui e a presença de corpúsculos de lentes confirma ok às vezes você manda um animal fazer um hemograma você nem está tipo pensando em sinomose mas aqui no Texas por exemplo como existe um padrão de confirmação em lâminas o patologista pode chegar e pode ver um corpúsculo de lentes ali de alguma célula na lâmina e ele vai sinalizar para você e você muitas vezes não está esperando e isso é realmente o diagnóstico mas a ausência aqui é muito grande e ela não exclui a doença então deixou de ser padrão ouro há muito tempo ele ocorre normalmente na fase aguda né são os agregados de mutroproteína que podem ser intrastoplasmáticos e não podem ser intraduclados de células do sistema nervoso central eles são mais frequentes em linfócitos depois molócitos neutrófilos e por último eritrócitos podem também estar presentes no líquor esfregados no pós-onasal precurcial vaginal e principalmente multipal mas são achados que se forem presentes somente faz aguda tem povo falando da determinação da ausência do vírus e algumas das vezes são achados entre os pós-mortem tá alguns figuras aqui mostrando a presença desses corpúsculos inclusive em eritrócitos e ele aqui intranuclear em célula do sistema nervoso central isolamento viral é uma prática mais condicionada a pesquisa tá porque é um processo muito laborioso algumas das vezes você vai receber um resultado do animal já foi a óbito há muito tempo então isolar o vírus a partir de amostra clínica para proceder ao diagnóstico para a rotina clínica é inviável tá coloquei aqui só mais atitude pesquisa é mesmo porque tem vários variantes que tem uma série de fatores que condicionam o sucesso desse processo então é uma coisa que para diagnóstico é aplicada imunofluorescência também é um outro processo que pode ser relacionado com o diagnóstico mas imunofluorescência ela é muito pouco sensível né porque ela tá restrita basicamente infecções até 3 semanas ela acaba tendo um custo um pouco alto devido a especificidades dos anticorpos que tem que ser adquiridos para fazer o teste e a sensibilidade ela é baixa então esse mesmo teste também que eu coloquei só mais ativos por curiosidade normalmente quando o vírus tá presente o antígeno tá presente tem a marcação com o tipo primário secundário e a gente visualiza a florescência como sinal positivo para a presença do antígeno viral tá então aqui a gente vai começar a falar de alguns testes que são mais aplicáveis e aí eu começo né é de forma mais óbvia pela imunocromatografia porque é um teste que tá disponível pro clínico triar dentro da clínica é uma ferramenta né bastante interessante principalmente porque ela pesquisa antígeno então o positivo realmente é positivo não tem aquelas interpretações duvidosas relacionadas à sonologia certo é um teste rápido específico pode ser feito a partir de um opósito mais alto saliva conjuntiva urina soro e plasma mas tem essa questão aqui ó você não vai pegar uma amostra soro e conjuntival do animal que não tem secreção nenhuma que tá em fase neurológica você vai ter um falso negativo se você não tiver um conhecimento bem esclarecido em relação a isso você pode dar um diagnóstico errado pro tutor tá então tem que ter em mente isso normalmente em fase neurológica mais pra frente eu vou mostrar pra vocês uma fase uma amostra que ela vai ter um pouquinho uma representatividade uma representatividade um pouquinho melhor e que ela talvez pode favorecer o diagnóstico até mesmo pelo teste rápido a gente fala um pouco mais adiante né aqui como o teste ocorre né a amostra é inserida aqui ela migra nessa membrana de nitrocelulose só que durante o processo de migração tem aqui uma uma faixa onde tem anticorpos conjugados com partículas de ouro anti antígeno de sinomose se o antígeno tá presente ele se interage com o anticorpo e ele é retido nessa linha de captura aqui essa linha de captura tem anticorpo anti antígeno e o antígeno marcado com o anticorpo ligado à partícula de ouro fica retido aqui e favorece e é lido como essa aqui tá bem claro mas tem uma linhazinha vermelhinha bem clara aqui na linha do teste a linha controle é um controle de qualidade do teste é só pra demonstrar que a amostra realmente passou pela linha do teste então a linha controle ela sempre tem que estar positiva ela sempre tem que estar evidenciada no teste e o teste positivo ele vai ser quando a gente tem linha controle e linha teste evidenciadas certo? o líquor o líquor ele é uma ferramenta extremamente valiosa tá? eu acredito que muitos de vocês talvez não tenham acesso ou não façam acesso de líquor porque tem receio mas é o processo de coleta de líquor ele é extremamente simples né? desde o caso o treinamento básico antes certo conhecimento de anatomia mas é e é uma ferramenta extremamente valiosa dentro da neurologia hoje praticamente para todas as doenças de implicação neurológica é imprecedível você recorrer ao líquor para poder predizer a doença para poder ter noção do que está acontecendo tá? e para a sinomose é uma seria diferente né? o líquor quando o animal está migrando de fase subaguda para crônica ele vai ter um aumento de proteína acima de 25mg decilitro e aumento de contagem celular acima de 10 células por microlitro e predomínio de linfócitos basicamente por quê? na transição dessas fases aqui a gente tem a resposta inflamatória que está chegando no sistema nervoso central então é um excedente parâmetro se você não está correlacionado com uma manifestação clínica neurológica de acordo com os sinais que são mais frequentes de uma fase ou outra vai no líquor ele manda a análise do líquor e aí é o seguinte se você tiver esse perfil de aumento de proteínas ou aumento de contagem celular você já consegue inferir que seu animal está em fase crônica inflamatória então você acima de tudo já sente aquele alerta vermelho que você tem que monomodular o animal para tentar recuperar ele certo? pode ter também níveis de interferon elevados mas assim é medido mais a título experimental e tem uma característica muito importante de líquor também você vai mandar o líquor para o laboratório você pode pedir uma PCR real-time do líquor beleza mas ele já tem medo o seguinte pode dar a fase no gatinho se o negócio vai em fase crônica então já estou mandando o líquor faz uma análise do líquor por favor dose a proteína mensura célula esse líquor já vai ser um outro dado importante já que é uma amostra tão valiosa não é tão simples assim mas outra coisa que a gente pode pedir do líquor é o seguinte pesquisa de IgG coisa simples você manda o líquor você pode pedir a PCR real-time pode pedir a análise do líquor para proteína célula e pode pedir mensuração de IgG anti-sinomose que é o seguinte se você tiver IgG anti-sinomose no líquor ela não vai estar refletindo nem infecção passada nem status vacinal lembra que eu falei do sistema nervoso central do sistema nervoso pregrejado se tem IgG para sinomose lá porque ela foi produzida lá dentro certo? então se você for do líquor impede pesquisa de IgG e vem positivo ótimo não interessa se o animal teve infecção passada não interessa se pode ser IgG vacinal essa IgG do líquor ela é confirmatória para o quadro de sinomose certo? na continuidade então aqui vamos falar de sorologia depois vamos falar de IgG né é muito utilizado tem um valor muito bom na predição né em relação a doença mas requer uma interpretação precisa né hoje a IgM de animais não vacinados ela começa a subir em torno de 6 a 8 dias pós infecção e a IgG de animais não vacinados começa a subir em torno de 10 a 20 dias pós infecção tá? e um animal infectado a IgM persiste por 5 semanas até 3 meses os picos e um animal vacinado você pode ter picos de IgM por até 3 semanas então cabe essa investigação histórico clínico e histórico vacinal para a gente saber qual relacionar esse aumento de IgM ela vai ter uma corácea na fase arcuda em torno de 81% e fase crônica em torno de 60% aumento de IgG também ele é bacana mas aumento de IgG pode representar a infecção presente isso a partir do sangue pode representar infecção presente infecção passada ou animal vacinado então um dado no teu ambíguo para melhorar o que a gente faz? faz avaliação pareada manda o IgG deu alto você não consegue fechar daqui a 10 dias 14 dias manda uma nova amostra se você tiver um aumento de acima de 4X desse título inicial você pode fechar um quadro inclusive para animais que foram vacinados recentemente tá bom? e aqui embaixo tem aquele macetinho do IgG no licor que ele representa a infecção crônica no sistema nervoso central é um dado altamente confiável para a confirmação da doença vocês não precisam ficar preocupados em anotar as coisas não? aqui eu vou disponibilizar as apresentações para vocês o meu e-mail aparece no final da palestra vocês podem anotar é só mandar um e-mail para mim e a gente vai estar remetendo as apresentações sobre o diagnóstico molecular hoje mais valioso de mais sensível mais específico de melhor o ândico diagnóstico de várias patologias assim que é diferente da sinomose a gente tem a PCR real time altamente sensível específica e rápida pode ser feita a partir de sangue soro líquor suaves conjuntivais nasais suave retal e urina normalmente o foco de amplificação é a núclea proteína viral que é uma região altamente conservada e a gente tem a urina aqui o suave retal como sendo amostras extremamente valiosas por quadros de separante aguda e crônica vou detalhar um pouco mais adiante a gente tem aqui a PCR convencional na PCR convencional o resultado da PCR a gente corre o produto no gel de agarose e se aparecer uma bandinha na região esperada de amplificação o resultado é positivo mas o que acontece as vezes a epidemia a quantidade de ácido nucleico viral é baixa e se você não tiver uma banda de amplificação aqui isso não significa necessariamente que o animal é negativo porque esse teste embora a PCR seja altamente específica ela não é tão específica quanto por exemplo a real time a real time ela tem a capacidade de pegar um número de partículas extremamente baixo então assim hoje a gente até está a gente tem hoje no Texas a real time para se não as camina a gente vai estar introduzindo no segundo semestre a Nesta de PCR que é uma PCR convencional que a gente faz uma PCR e para aumentar a acessibilidade a gente faz uma PCR da PCR para aumentar porque as vezes o produto de amplificação ele é tão baixo que ele não forma banda mas se você faz uma PCR do produto de PCR você aumenta a chance de detectar essa banda e a gente vai conseguir dessa forma ainda oferecer um diagnóstico molecular com preço até mais acessível para vocês mas a vantagem da PCR real time é que além da aplicação qualitativa ou seja presença ausência a gente pode quantificar a carga viral e por que quantificar a carga viral para a sinomose é bacana né? porque por exemplo você tem um animal recentemente vacinado um animal que você não teve acesso ao histórico dele ele pode ser positivo para a sinomose a partir do real time durante 3 a 4 semanas pós vacinação isso pode dar um falso positivo e se existe essa dúvida você pode por exemplo solicitar uma quantificação se a quantificação vier alta acima do padrão acima do NMR que a gente tem a gente consegue diferenciar se o animal é infeccial presente ou se é partícula vacinal certo? porque eu já falei com vocês que a vacina de sinomose é vírus vivo então existe uma certa replicação do vírus no organismo durante o processo de vacinação mesmo que isso não cause doença clínica medicinal aqui é um estudo que reflete na verdade uma gama de estudos que vem em função de qual amostra seria mais indicada para a sinomose tá? aqui foi um estudo onde eles acompanharam dois cães em um período de 44 dias dois cães naturalmente infectados eles pegaram amostras de suave nasal conjuntival retal sangue total e urina e fizeram um real time com quantificação dessas amostras nesses vários dias aqui do dia 1 até o 44 e aqui as amostras mais representativas para todo esse quadro foram urina e depois seguida de suave retal esse estudo na verdade o que vai chamar a atenção é a função da urina porque vários outros estudos surgiram correlacionados a urina como sendo a amostra mais representativa de todas as fases da doença por sinomose porque o vírus ele vai para o epitério urinário de bichinho e epitério urinário e ele faz uma infecção restritiva desse epitério só que essa infecção ela é produtiva por até 60 a 90 dias pós recuperação o animal ele já recuperou do quadro clínico ele continua dispensando o vírus pela urina porque essa infecção restritiva ela precisa mais tempo isso já foi caracterizado então a urina se ficou na dúvida de qual amostra mandar porque você não sabe né se você não está em fase aguda fase crônica se você não está querendo ir para o líquor manda a urina que ela tem um valor transitivo confirmatório por real time muito mais valioso até que o líquor porque quando o líquor vai dar negativo na fase crônica inflamatória a urina ainda vai estar dando positivo tá certo? e aí a gente lembra daquela parte do teste imunocromatografia é o seguinte se você pega um animal e você quer triar ele você tem um teste você quer dar uma triada você pode na sua clínica você pega e coletar a urina desse animal né pode aplicar a urina num teste rápido para tentar e como estratégia de tentar melhorar o diagnóstico a partir da urina você pode tentar você pode centrifugar ela para sedimentar dar uma sedimentada nessa urina descarta o volume maior do sobrenatante desse só um pouquinho dar uma suspendida nesse sedimento e usar esse sedimento para poder colocar no teste rápido tá? porque o vírus ele é eliminado grande parte das partículas ficam associadas nas células de exclamação ali da que estão presentes na urina como se aumenta a chance de pegar tá bom? mas aí eu chamo a atenção também desse outro estudo de 2013 que ele correlacionou a eficácia de teste de imunocromatografia com real time e aqui um dado importante é esse daqui ó pegou 72 animais que foram negativos pelo teste de imunocromatografia e o que que ele fez? ele submeteu a real time e o que ele viu na verdade dessas 72 amostras negativas de imunocromatografia 22 eram positivas pro real time então assim se a clínica continua falando mais alto né? e a gente sabe que a sensibilidade do teste rápido ela é relativamente né? não tão boa né? vamos usar de outras ferramentas geológicas mais sensíveis né? aqui a gente teve por exemplo uma margem de 30.6 falsos negativos isso é muita coisa né? pra você descartar uma doença assim logo de cara com um teste rápido tá bom? então não tô dizendo pra não usar o teste de imunocromatografia acho extremamente válido na triagem ele pega muitos casos realmente mas no diagnóstico negativo e na persistência da dúvida clínica né? da clínica do animal vamos recorrer a outras ferramentas vocês conseguem vocês tem acesso a isso então aqui só resumindo gente que a gente discutiu né? é basicamente ter em mente essa diferenciação de quadro agudo e crônico né? saber que no teste de imunocromatografia a gente pode recorrer a unida pra tentar aumentar a sensibilidade diagnóstica em fases neurológicas o licor é uma ferramenta extremamente importante né? tanto na insulação de proteína celularidade pra real-time como também pra poder investigar a região de senamosa né? e que o PCR real-time ele tem a urina como sendo uma amostra muito representativa e ele no processo de modificação ele pode favorecer a diferenciação do vírus vacinal que permite acompanhar a evolução da doença e também fazer o monitoramento terapêutico desse paciente tá bom? aqui então a gente encerra a parte diagnóstica eu acho que antes de tirar a parte terapêutica se você pessoalmente tiver algum questionamento a gente pode parar e responder e a gente da sequência tem que se esquecer de fazer de fazer a gente de terapêutica brinco que que Obrigado.